Que o comércio de Maringá está repleto de promoções, todo mundo já sabe, né? E preço baixo deixa a gente com aquela vontade de comprar ainda mais. Mas é preciso tomar cuidado para não acabar gastando demais, levando coisa para casa que depois não vai usar. Para dar algumas dicas para a gente, convidamos o professor de Economia, Daniel Santos. Tudo bem, professor? Tudo bem, Leine. Bom, desconto de até 70% é a promessa, né? Isso faz com que qualquer um, às vezes, perca a cabeça na hora de comprar. É, a tentação é grande, né? E nós temos pessoas bem formadas na área de marketing que nos provocam para poder realmente gerar essa vontade de consumir. E a ideia básica é que realmente as pessoas têm a oportunidade de comprar algo mais barato. Então, é legal termos momentos como esse, né? De liquidações, onde produtos que nós já desejamos há algum tempo, né? Que já engravidamos esses produtos, estão à disposição por um preço mais barato. Então, tem que avaliar e analisar se realmente aquilo é o que se pretende, se causa o benefício que é previsto. É legal já pensar antes de sair de casa quanto vai poder gastar ou deixa para ir fazendo conta? Tudo tem a ver com orçamento, né? Assim, se estabelecer um limite é interessante, por quê? Porque, se não, nós vamos gastar além da conta. Isso aí significa, por consequência, nós vamos pagar juros se alguém não tiver o dinheiro. Ou ainda, pior, é deixarmos de ganharmos com juros do dinheiro aplicado. Então, realmente, saber se é uma meta, né? Ou pensar o que eu preciso comprar. Agora, porque eu brinquei sobre o Itagrado do produto ou serviço, né? Ou coisa qualquer, é essa ideia mesmo. Vai para a rua com espírito leve, vai passear com a família e se ver alguma coisa que já há algum tempo deseja, que já tem pensado sobre aquilo e que achou por um preço que é espetacular, então ela já vai reconhecer que realmente tem uma vantagem no preço. É diferente de uma pessoa que, por exemplo, recebe no seu e-mail uma mensagem dizendo assim, preços fantásticos. Ele vai olhar e ver que o preço está mais ou menos aquilo que sempre viu. Por quê? Porque ela não acompanha esse produto, esse bem que quer comprar. Quando ela está já há algum tempo pensando nisso, ela já vem vindo o preço. E quando agora tem uma mudança de preço importante, ela já apanha isso na hora, sabe que isso é importante, que vai trazer um benefício, né? Não vai ser uma compra só de impulso, algo que se come e deixa parado em casa. Vale a pena parcelar mesmo que aquele valor, por exemplo, sei lá, custa 50, mas eu tenho 20 só. Mas eu quero muito aquele produto estar num preço bom. Vale a pena parcelar e levar esse produto? Qual que é a orientação? Olha, o parcelamento é uma ferramenta de se flexibilizar o poder de compra, né? Então eu não tenho todo o dinheiro, posso parcelar no cartão, etc. Então é o meio de se comprar realmente. A melhor opção é que se pague à vista, porque você mês que vem, quando virar para o mês de setembro, mês de outubro, não vai vir no seu cartão uma blusinha que custava 50 e você está pagando a terceira de 17, né? Num sapato que custava 100 e você está pagando agora a quarta ou a segunda de 25 reais. Então, se puder pagar à vista é melhor, porque você já não arrasta isso mais. A promoção, o preço é bom? Então vai lá e compra isso de uma vez só, que vai utilizar muito bem e se possível já liquide. Se não tiver outra forma, se as necessidades são grandes, então que se faça um parcelamento, mas que já coloque na sua planilha a indicação de que o valor que deverá ser pago já não pertence mais a ela. Quer dizer, vai parcelar, mas já joga na planilha um valor dizendo, olha, eu vou ter durante os próximos 3, 4, 5 meses, parcelas do valor de X, que eu já não posso mais contar, porque eu já gastei no Maringá, liquida de Maringá em 2017. O pessoal de marketing tem uma premissa, até da publicidade, que é criar a necessidade. Exato. Então, às vezes a gente nem precisa do produto e acaba, não, mas eu preciso muito ter um sapato desse, eu preciso muito ter um pincel desse, eu preciso muito ter... E não precisa na realidade. É verdade. Nesse momento de promoção, é importante fazer o movimento contrário do marketing? Com certeza. A reflexão é o que nos faz sermos o nosso ser humano, somos racionais. É engraçado que esses dias eu estava em casa com a minha esposa, e ela estava mexendo nos armários, e eu achei um sobretudo. Um sobretudo que eu comprei mais ou menos em 98. E eu acho que eu usei umas duas vezes. E o pior de tudo não é isso, o pior de tudo é que eu tenho um desse, e a minha esposa tem um exatamente igual que compramos juntos. Olha só. Então, assim, veja, é um gasto que eu realizei há muito tempo atrás, há 20 anos atrás, e que até hoje isso não aconteceu o benefício. Eu usei duas vezes, na minha vida toda. Porque por mais que eu passasse um friozinho, nunca é frio suficiente para botar um sobretudo. E sair de parzinho com a minha esposa usando a mesma coisa. Que duplinha. Alguém vai comprar sapatos, vai comprar de duas, três coisas diferentes? Pense bem, né? Ah, está preço bom, mas avalie com carinho, se precisa realmente comprar tantos. Vai comprar blusas, camisetas? Ah, precisa levar? Compre, mas não precisa levar todas da loja, um de cada tipo. Ah, eu tenho dinheiro, mas então deixa o dinheiro aplicado. As promoções nunca vão acabar. E também os produtos. Então, daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a seis meses, nós vamos ter produtos novos, preços novos, promoções novas, que as pessoas poderão comprar também. Então, deixa um pouco de reserva, um espaço no coração para comprar coisas melhores nos próximos períodos. Até porque o consumo é mais ou menos isso, né? A gente compra daqui a um tempo, aquilo já meio que enjoo e quer o novo, né? Exatamente, exatamente. Então, se nós pretendemos comprar tudo de uma vez só, é um engano, porque em um mês nós vamos olhar para aquilo que a gente comprou e dizer não é tudo isso que eu achava que era. Vai perder uma graça. E então a necessidade vai de novo aparecer e o dinheiro não vai estar lá. Então, avalie com carinho, né? É importante esse respirar. Só tem essa peça, só tem que levar ela agora. Se você está em dúvida, a dúvida já indica que não é tão importante assim. Agora, se está com toda certeza, leve junto uma amiga, leve junto um pai, a mãe, ou alguém que seja de confiança, que seja capaz de dar uma resposta, um feedback tranquilo, sem nenhum peso de outra ordem, para poder dizer, olha, vamos pensar, tomar um cafezinho ali na esquina, depois a gente volta, poder realmente pensar se investir tanto dinheiro em tudo isso vale a pena. Agora, uma coisa que normalmente acontece com as mulheres. Ah, não, está meio apertado, mas está barato, eu vou comprar porque eu vou emagrecer. E aí não emagrece. Eu falo de peso, é um crime para mim, né? Mas assim, a ideia é essa mesmo. Porque se comprar para depois emagrecer, também já coloque no orçamento o comprar para depois levar em uma costureira para poder regular. Então, não é só o preço da peça. Vai ser o preço da peça, mas a costureira, e com a chance de não ficar tão bom assim. Então, se encaixar perfeitamente, você sentir que a sua alma se vinculou àquilo, não é tão profunda, então compre. Mas se tiver que mexer muita coisa, já deixe isso de ladinho, pegue aquilo que mais se ajusta, porque é o sapato que é o número maior ou é o número menor, funciona, não funciona, não vai ficar bom. Você vai andar com o sapato solto no pé por muito tempo, que você não vai ter que jogar fora, ou muito apertado por muito tempo, mesmo motivo, então aí você vai sofrer, e vai sempre lembrar que está, porque pagou barato, compensa. Não, não compensa. Então é calma, gostou? Calma, pensa bem. Respira, o mundo não vai acabar amanhã, nem mês que vem. Então, se a pessoa tiver o dinheiro, a oportunidade de comprar vai estar em todos os lugares. Então, se encontrou alguma coisa que é importante, que tem condição de comprar, vá, vá fundo. Ajude a economia, consuma, faça o uso do recurso. É seu, na sua mão é bênção, vai lá. Mas se sentiu que não é tudo aquilo, deixa. Já aborta a missão. Aborta a missão, né? Wilson, temos um problema. Volta para casa, toma o quê? Tomei um sorvete. E pronto. Tá bom, infeliz. Assiste um filme e vai para casa com o dinheiro no bolso. Muito bem. Porque mês que vem o dinheiro vai estar maior. Com certeza. Obrigada, professor, pela participação aqui com a gente. Agradeço.